Qual é? Tipo, por que que o Rap Festival deu tão ruim? O que que aconteceu? Mano, pra mim era o dia mais importante do ano. Na minha cabeça eu falei assim, caralho, hoje é a nossa Copa do Mundo, hoje nós vamos brilhar, hoje vai mudar o Rap Nacional, hoje vai ser o dia mais importante, esse cara vai entender nada, o Drake vai querer gravar com... Eu acordei assim. Cheguei lá, mano, cheguei lá, fi, no show da Cintia, mano, cê é louco. Pior que eu conheci algumas pessoas da organização assim, mas enfim, eu cheguei lá e eu achei que tava acontecendo isso, porque juntou desorganização mais azar, tá ligado? É, isso aí, isso aí. Também, tipo assim, poderia ter sido menos pior, tá ligado? E o poder público dando uma atrapalhada também, não sei por que motivo, né? A prefeitura. Aconteceu isso? Eu não tenho conhecimento, eu sei que eu cheguei lá e tava uma bosta, tá ligado? Eu não sei até agora, assim, deve ter falado já por que que mudou o lugar em cima da hora, porque eu ia junto com o Mumu, que tá ali operando, só que mudou o lugar, falei, pum, mudou o lugar, é sinal de, tem cheirinho de desorganização, sabe? Tipo, porque, pensa, com certeza os caras não fizeram isso em um mês, eles pensaram isso em mó tempão. E se de repente tem que mudar o local, eles vão ter um pouquinho, um quarto do tempo ali pra pensar e pra valer. Então a chance de dar merda é muito grande, sabe? Então, tipo, até agora, eu dou graças a Deus que eu não fui, pra ser bem sincero, assim, um tenão cheio de lama até aqui, pô. E é o azar que você falou também, que choveu pra caralho, eu vi que eles tavam colocando palet. Não, e no outro dia a gente, mano, eu queria muito ter feito o show, véi, independente de qualquer coisa, eu queria muito, eu preparei o show, nós fizemos até 3D, fala aí, menino, ó. Quem é que fala assim, cara? Nós, quando nós estamos zoando, nós mesmo. Mas daí era porque ia ser no segundo dia e aí cancelaram o segundo dia, por isso que não teve teu show. É, meu show era no segundo dia, mas eu cheguei a cantar no show da Cintia, tá ligado? Eu fiz uma participação lá, cantei uma música e tal. A galera que estava lá, tava muito animada, tá ligado? Tipo assim, não, no show da Cintia, tipo assim, mano, eu não acreditava que a galera tava na lama, na chuva, e a galera tava... Eu fiquei de cara, sacou? Então eu sinto que, tipo assim, teria sido uma festa muito foda, tinha tudo pra dar, assim, muito bom. Eu não sei o que aconteceu, infelizmente não aconteceu. Eu queria ter tocado, eu queria ter arrepiado a boca do balão, mas foi legal, encontrei alguns amigos.